Foi bom te ver de novo aqui A gente tinha mesmo tanta razão pra seguir Agora o som dessa guitarra A voz sempre rouca e o coração na mão Surpresa certa de encontrar A tua onda pega Bem mesmo em qualquer lugar A ver na China do pecado O que for da vida não nos perderá Nós somos feitos um do outro Pode crer Por isso é que eu estou aqui E não há lógica que faça desganda Do que o acaso desistir Tanta certeza no olhar Amanhã a pressa de chegar a nenhum lugar Só pra ter a sensação de caber E não há lógica que faça desganda O que o acaso desistir E não há lógica que faça desistir E não há lógica que faça desistir Muito obrigado.